Produtores rurais de Rolim de Moura, juntamente com associações do município, participaram na manhã desta quarta-feira, na Câmara Municipal de Rolim de Moura, uma reunião sobre ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. O ITR, ele nunca foi isento no nosso Brasil. Teve um certo momento que os próprios escritórios, teve um período de isenção, mas ultimamente agora, no estado de Rondônia, já tem três municípios que alguns agricultores já foram atuados. Giparaná foi um dos municípios, 380 famílias, produtores já foram atuados, com multa até meia alta e o agricultor não tem condição de pagar. E a gente sabe que as multas da Receita Federal, elas são parceladas, mas o governo federal nunca perdoou multa, dívida de ninguém. Então, nessa preocupação, a semana passada nós tivemos já uma reunião no sindicato, só com os escritórios, aí a pedido do presidente da central, o seu Dudu, que marcasse uma reunião mais ampla, com vários agricultores, presidentes de associações, para que eles possam levar mensagem aos nossos agricultores, que eles façam o ITR no valor mais próximo da realidade, para que não possa ser penalizado no futuro. O que aconteceu de novo? Que o produtor, esse ano, ao declarar o seu ITR, ele pode fazer a ratificação do seu ITR que ele fez errado no passado. Fazendo a ratificação, ele vai pagar uma taxa, mas, mesmo assim, na hora que vier uma fiscalização, ele já fez a ratificação do erro que ele fez no passado, que não foi culpa do agricultor, mas sim foi um desentendimento entre o agricultor e os próprios escritórios. Então, esse encontro de hoje é para capacitar os nossos agricultores, para que eles possam fazer a declaração do ITR corretamente, certo, para que, a partir de agora, a gente possa estar mais próximo da legalidade dos nossos ITR. Jorge, contador do município de Rolim de Moura, fala da importância desta reunião que está acontecendo hoje, aqui na cidade de Rolim de Moura. Todos os produtores de rural têm obrigação de declarar, independente da quantidade da sua área, tem alguns quesitos, tipo, áreas até de 100 hectares, que o proprietário não tenha uma residência fixa na cidade, que ele não fez algum arrendamento, alguma alocação do imóvel, eles estão isentos, né, do pagamento do ITR e não de fazer o ITR, né, fazer a entrega para a receita é obrigatório a todos. E aqui hoje está discutindo a informação para os presidentes de associação, para levar até os produtores reais, que é uma forma mais fácil de enxergar essas informações, para que eles venham fazer a sua declaração, que tragam a sua documentação para ser feita, as informações corretas, né. Então, é de grande relevância essa reunião hoje, né, dado em vista que todos no mundo têm obrigação. Inclusive, o produtor rural que queira fazer um financiamento, as instituições financeiras vão te cobrar aí uma certidão negativa. E essa certidão é referente ao ITR, onde ele vai ter que ter declarado nos últimos cinco anos para estar habilitado a ter uma certidão para poder contrair o seu financiamento, a sua economia para poder investir na sua terra.